Pense exato! Resolvendo questões nono ano. Nossa questão é a seguinte. De um pedaço de cartolina quadrangular com 6 cm de lado, foram retirados dois triângulos com as medidas indicadas na figura. Assim, a área do papel que sobrou em cm² é A, 39, B, 36, C, 33, D, 30. Dê um pause no vídeo, resolva a questão, depois volte aqui para a gente fazer a conferência. Então, vamos lá. Para resolver essa questão, vamos iniciar com a área do quadrado menos a área do primeiro triângulo menos a área do segundo triângulo será igual à área que sobrou. Justamente essa área que nós buscamos. Então, é necessário fazer essa subtração. A área do quadrado, nós mensuramos por L², o lado ao quadrado. Lado vezes lado. Menos a área do primeiro triângulo. A fórmula que nós calculamos a área do triângulo é base vezes altura sobre 2 menos a área do segundo triângulo. A área do segundo triângulo, por ser um triângulo, nós calculamos a área do triângulo como base vezes altura sobre 2. Isso tudo vai totalizar o que nós buscamos. Então, vamos lá. O lado é 6, logo, a área do quadrado é 6 ao quadrado. A área do primeiro triângulo é 6 vezes 1 sobre 2, sendo 6 a nossa base, 1 a nossa altura. Note que a base do triângulo é justamente o tamanho do lado do quadrado. E, novamente, referendo ao segundo triângulo, base vezes altura sobre 2. A base é 6, a altura é 1 sobre 2. Fazendo os devidos cálculos, temos que 6 ao quadrado é igual a 36. 6 vezes 1 sobre 2 dá 3. 6 vezes 1 sobre 2 dá 3. Logo, nós ficamos com 36 menos 3 menos 3, que totaliza a área de 30. Essa área de 30 é justamente a área que sobrou, referente à cartulinha inicial, que foi retirada dos triângulos. Assim, nós podemos resolver a nossa questão. Onde o item correto é o item D. Incrível, né? O que você achou dessa questão? Comenta aí. Aqui encerra essa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Estou aqui para ajudá-lo. Pense exato.